Eu quero só dar uma sugestão, por exemplo, eu vou citar Pomerode, a parte tombada de Pomerode são 7 quilômetros, a parte tombada da luz são 12 quilômetros, então eu vejo, por exemplo, nós temos até o lugar onde estão as placas do perímetro urbano, então, dali para frente, eu acho que o tombamento é uma coisa muito importante, porque eu sou muito favorável, acho que a preservação é tudo, tanto que eu tenho lá na minha casa, hoje o Marco é essa, tenho lá a casa que era dos meus avós, construí em 1902, lá eu fiz o museu da família e da história de Jaraguá, fotos históricas de Jaraguá, do Rio da Luz, enfim, e assim eu tenho também um museu lá no time de futebol, que eu fui o fundador, e lá eu tenho um museu também sobre a história do futebol de Jaraguá, mas o que eu acho, por exemplo, não é justo que seja tombado ali onde tem aquele programa Minha Casa Minha Vida, onde tem aqueles 9 ou 10 blocos daqueles prédios lá, coberto com telha de tenite, com isso, com aquilo, tem nada a ver com a história, e ainda temos lá um loteamento coab, também, do governo, casas populares, e tantas outras coisas que não tem nada a ver com a história, então, eu acho que o tombamento seria o ideal, dali, o Celso sabe onde é, onde mora o Renoura, ali tem a placa do perito urbano, do lado grande, e... está funcionando? Está funcionando bem. E do outro lado, o lado que chamamos de lado pequeno, lá também tem a placa do perímetro urbano, e abaixo disso também tem monta de casas, até porque não dizia assim, uma espécie de favela lá, quer dizer, não é justo que isso seja tombado, eu vejo nessa ótica, então, eu acho que o certo seria das placas do perímetro urbano para a frente, lá, realmente, a coisa ainda é bem preservada. A outra coisa, eu já fui várias vezes, pediram para mim, para ajudar a reformar isso, reformar aquilo, por exemplo, nós temos lá a casa do Helmut Kutz, que foi construída em 1919, está caindo toda, e eles não têm condições de reformar, e não podem mexer porque o senhor não permite isso, não permite aquilo, como já foi mostrado aqui. A outra é uma igrejinha Missouri, que o Celso sabe, na entrada da Tifa Heise lá, e eles vieram pedir para mim que o senhor não pudesse ajudar eles a reformar a igreja, eu me coloquei à disposição de fazer a reforma da igreja, mas eles não conseguiram a bala do EFAM para a divina reforma. Então, tem coisas assim que, realmente, eu não sei o que pode se fazer, mas eu acho que deveria se constituir uma equipe no Rio da Luz, que fizesse as reuniões, que fizesse o levantamento, o que precisa manter, o que precisa reformar, e encaminhar isso ao EFAM, e o EFAM tivesse um pouco mais de sensibilidade para que as coisas aconteçam. Não complicar as coisas, entende? Essa é a minha maior preocupação. Então, eu sou favorável ao tombamento, acho isso muito importante, porque o Rio da Luz, os primeiros quatro moradores do Rio da Luz, eu tenho os nomes lá, entraram ali em 1868, oito anos antes de Jaragó ser descoberto. E tanto que aquela estrada, a ligação de Blumenau via Pomerode até o porto de São Francisco e coisas, claro, não aqui para baixo já existia, mas do Rio da Luz até Jaragó foi aberto pelo Emil Odebrecht em 1864. Eu tenho isso lá também documentado, porque em Blumenau, no centro cultural, na Rua das Palmeiras, lá eles têm toda essa informação sobre a imigração. Então, o Rio da Luz realmente é uma rota histórica, mas tem algumas coisas que realmente é difícil, como foi mostrado ali no filme, que o pessoal, coitado, a gente dá dó, que eles têm as casas, que gostariam de preservar, que eram dos pais, dos avós e coisa, e a dificuldade que eles têm para que haja a possibilidade de eles fazerem. Por isso, eu acho que se houvesse a possibilidade, o Dano, que é o responsável para a Santa Catarina da área, eu já conheço ele há muito tempo, fosse, vamos dizer, o intermediador para que fosse viabilizada recursos, mas devidamente analisados aqui por uma equipe que fosse fazer a vistoria das coisas. Eu vou aproveitar, então, eu gostei de passar a palavra. Obrigado. 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 Obrigado.